Olha, aulas nas escolas municipais de Aracatuba voltam já na próxima segunda-feira. Hoje cedo, as secretárias de educação e de saúde da cidade fizeram uma live para falar sobre o assunto. A Priscila Andrade tem as informações para a gente. Quais foram as orientações passadas, qual foi o tipo de detalhe que foi apresentado nessa live? Eu sei que você prestou atenção em detalhes, fez o resumão para a gente. Compartilha com quem está em casa. Priscila, bom dia. Vamos agora. Bom dia para você, casa. Bom dia para todo mundo. Essa transmissão, na verdade, com todo esse apanhado de detalhes de como vai ser na prática o retorno às aulas estava sendo bastante esperada, tanto por pais, alunos e responsáveis. Essa live durou quase uma hora, começou hoje de manhã e o foco esteve ali, os holofotes estavam sobre as secretárias de educação, a Silvana de Souza e Souza, e a secretária de saúde, a Carmen Guariente. A live começou já enaltecendo o seguinte, nunca foi tão importante o caminhar juntos, tanto da saúde quanto da educação, porque graças a essa união que foi possível pleitear e aprovar o retorno das aulas em Aracatuba. A questão é que não depende apenas da saúde, não. Também vai depender da atuação dos pais em casa, para dar o exemplo. Bom, a secretária Carmen Guariente disse que a regra básica para o retorno das aulas prevista para começar na segunda-feira é o distanciamento social, mas ressaltou o seguinte, vai ser um desafio fazer isso também nas escolas, porque imagina, as crianças pequenas, é difícil mantê-las separadas. Portanto, é de extrema importância que os pais em casa comecem a dar o exemplo, expliquem que é necessário que a criança não fique perto do colega e que haja necessário aí ter esse distanciamento social para que os profissionais em sala de aula consigam aí trabalhar, mas desde que o conceito esteja bastante explicado. Bom, a secretária de educação também esteve junto também para reforçar essas orientações. A gente separou dois trechos aí das secretárias durante a transmissão. Vamos acompanhar juntos. Quais são as três regras básicas? A primeira delas é o distanciamento. Ah, mas são alunos pequenos, como vamos fazer? Vamos fazer na medida do possível. Porém, todos têm que colaborar, principalmente os pais e os alunos, porque não adianta nada a gente cuidar na escola e os pais, os adultos que convivem não respeitarem essas regras no seu ambiente de trabalho e não dar o exemplo para os seus filhos. E às vezes a contaminação vem justamente daí, não da escola. Então, neste momento, a nossa responsabilidade, enquanto pais, enquanto cuidadores, enquanto trabalhadores da educação, que convivem na mesma casa de uma criança, é respeite as regras. Para você não passar para a criança e também para que a criança veja de você o exemplo a ser seguido. Sabemos que é um momento em que saúde e educação precisam caminhar muito juntas e esse retorno foi muito planejado, muito estudado entre saúde e educação. E nós dizemos sempre que nunca a saúde ditou tanto as regras da educação, Carme, como nesse momento. Porque nós queremos sim que as aulas possam ocorrer, mas nós queremos que elas ocorram com segurança, dentro de todos os parâmetros, para evitar os riscos de transmissão. Pois pronto. Na prática, como é que vai funcionar? Uma vez a criança dentro da sala de aula, haverão momentos em que, durante o curso, durante a aula, as crianças vão parar para poder lavar as mãos, passar o álcool em gel. Isso vale tanto para as crianças, tanto para os alunos, quanto para os profissionais. O uso de máscara será obrigatório, mas atenção, só a partir de crianças de 3 anos. Antes disso, a Organização Mundial de Saúde não recomenda enviar. Por isso, as escolas estão pedindo para que os pais, além da máscara na hora de entrar na escola, também enviem uma máscara reserva no material escolar. Por falar em material escolar, também será pedido uma redução drástica do material que a criança leva. Por quê? Porque vai obedecer um distanciamento social. E aí, essa criança tem que ter todo o respaldo para usar apenas o material necessário para não ter tantos objetos em contato. Outra questão, não será permitida que a criança esteja, entre na sala de aula, com sintomas de mal-estar, febre, o nariz escorrendo, ou algum sintoma gripal. É recomendado que os pais não enviem essas crianças, se caso elas amanhecerem aí com algum desses sintomas. Se por um acaso, um dos alunos, dentro da sala de aula, começar a manifestar esses sintomas, já estando ali no convívio das outras crianças, esse aluno será identificado e aí separado dos demais, na companhia de um adulto, até que um pai, o responsável, busque esse aluno e passe por um atendimento médico. Posteriormente, a escola vai cobrar o laudo diagnóstico atestado dessa criança para saber o que aconteceu. E se o aluno manifestar COVID, testar positivo para a COVID-19, todas as crianças que tiveram contato serão também afastadas por 14 dias. Ainda assim, segundo a Secretaria de Saúde e Educação, ainda seguem as orientações do Plano São Paulo. A gente precisa lembrar que hoje a Aracatuba está na fase laranja. De acordo com o Plano São Paulo, para a fase laranja, é permitido 35% da ocupação dos alunos. Mas caso a gente consiga avançar para a fase amarela, esse percentual aumenta para 50%. Mas é isso aí, a gente vai ter que esperar aí a fala do governador João Doria prevista para esta sexta-feira. Mas lembrando, as escolas, por enquanto, elas estão com 35% aprovado e as turmas para o mês de fevereiro foram divididas em três turmas. Essa divisão está fixada no muro das escolas, já na entrada das escolas, e também pode ser consultada pelo site da Secretaria de Educação, Casa Grande. É isso aí, Priscila Andrade. Quando você estava falando aí sobre a evolução do Plano São Paulo, o avanço do Plano São Paulo, eu estou até, inclusive, conversando com as minhas fontes no Palácio dos Bandeirantes para tentar adiantar para vocês aqui no SBT Interior, ainda de hoje, sobre essa questão envolvendo o Plano São Paulo. Está previsto para as 15h da tarde, mas sempre tento adiantar em primeira mão para quem está em casa, porque tem toda a expectativa que envolve, impacta a questão das escolas, impacta o comércio, impacta de tudo um pouco. Obrigado, viu, Priscila, pelas informações ao vivo, aqui com a gente no SBT Interior.